Nogueira, chegamos pra mais uma live proibidona, a primeira de muitas que promete ser apocalíptica. Vai ter o nunca, vai ter pics na tua conta, vai ter um monte de coisa. Então o negócio é o seguinte, vem chegando, já deixa seu like porque ele é super importante. Se eu me atrasei 3 minutos, a culpa é do Diego, porque vocês sabem que o atrasado é ele. Ele fica testando 50 coisas técnicas que eu não me importo, provavelmente você não se importa também, mas ele acha importante. Graças a Deus eu vou pra casa hoje, eu não aguento mais o Diego. Eu acho que a nossa amizade tem um prazo de validade aí de 5 dias. O café é pô ou nunca, faz tintim. 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 Já vai deixando aí seu like, já pergunta o que vocês querem saber, entendeu? Querem saber... Tu vai botar açúcar? Não, adoçante. Porra, tá muito forte. Tu vai botar adoçante? Tá muito forte. Que nojo. Vocês gostam de café com açúcar, sem açúcar ou com adoçante? Eu tomo café sem açúcar, entendeu? Não tô aprendendo com o Diego a atrasar. Olha, vocês vão dizer. O negócio é o seguinte, você que gosta de estar lá no Twitter X, você pode mandar a sua pergunta por lá usando a hashtag Juguinho em SP. Manda lá a sua pergunta, que a gente vai lá no Twitter ler a pergunta também. Você pode mandar o seu superchat lá no X. Manda lá no X com a hashtag Juguinho em SP a sua pergunta. Você pode mandar a sua pergunta também no superchat aqui. A gente vai dar prioridade para as perguntas do superchat, como de costume. Então é só clicar no cifrãozinho aqui embaixo e mandar lá o seu superchat. Olha aí. Vamos ver quem chegou? Vamos dar oi? Vamos dar oi para a Valdete, para a Dani, para a Iana Cristina, para o Valtube. Ju, o Dieguinho é mal-humorado? A Val perguntou. Não, o Diego não é mal-humorado. Ele é implicante debochado. Olha, olá para você. Boa tarde, bom dia. Deixa eu te apresentar esse Diego, para quem não conhece. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Você está bem? Você dormiu bem? Eu estou ótimo. Eu dormi maravilhosamente bem. Estamos aqui comprometidos para fazer essa live proibidona, onde nós vamos responder perguntas. Qualquer pergunta que você quiser fazer sobre a nossa vida pessoal, profissional e afins. Nós vamos dar prioridade para quem manda o superchat primeiro e os outros a gente vai sair catando na fila da jornadeira. O superchat já chegou chegando com a Aimee para tudo. Bota aí. Bota aí, Diego. Calma aí. Calma aí. Eu vou falando. Para tudo, silêncio na casa. A Ju e o Dieguinho chegaram para tomar um chá de fofoca com a gente. Beijo, Aimee. Obrigada pela companhia de sempre. Aimee está sempre aqui apoiando a gente. Está sempre por aí. Beijo, Aimee. Muito obrigada, Aimee. Obrigada mesmo, tá? Super beijo para você. Não é chá, é café. E a gente já vai começar com o Eu Nunca. Eu Nunca o quê? Eu vou falar um Eu Nunca e aí o Eu Nunca funciona da seguinte maneira. Eu vou começar com o Eu Nunca e eu digo assim, ah, Eu Nunca tal, tal, tal. Se você já fez, você toma. Tá, o cafezinho. É. Tá. Toma o cafezinho. Tá, ok. Pronto, deixa eu meter o chat aqui para a galera. Tá, olha aí. Fabiola Silva, beijo Fabiola. O primeiro superchat da Fabiola aqui na live. Super beijo, Fabiola. Obrigada aí, tá? Beijo. Ó, vamos lá. Vocês também que querem mandar o Eu Nunca? Vocês mandem a pergunta do Eu Nunca aqui no chat também para a gente colocar. Isso. E você que está assistindo a televisão, dá like aí também que dá para dar like na televisão. Tá bom? Compartilha aí a live aí. Você que está em todas as plataformas aí. Estamos juntos. É isso daí, ó. É a dupla apocalíptica e vamos chegar chegando. Ô, Diego, eu começo com o Eu Nunca? Eu já vou começar com o Eu Nunca, eu já vou começar com o Eu Nunca comprometedor. Você quer? A gente também está no Face, você está assistindo avisado. Ah, tá bom. Oi, pessoal do Face, tudo bem? Tudo bom? Na minha página, pessoal. Tudo bem. Eu Nunca, você vai começar com o Eu Nunca, então vamos ao Eu Nunca da Dona Vinogueira. Vai. Posso, posso? É café mesmo, juro para vocês. Café. Posso começar com o Eu Nunca daqueles bem japa? Pesadão? Pesadão? Vai. Eu Nunca fiquei com alguém famoso. Não sei se era famoso, famoso. Não era muito famoso, Diego? Não era? Não era tão famoso assim, mas... Quem era? Eu já te falei, não? Não sei quem era. Não, mas eu não vou falar o nome aqui também, né? Aí você deve estar de sacanagem com a minha cara. Angela Alves, hoje eu cheguei e você está linda. Beijo para você e para o Dieguinho. Beijo, Angela. Obrigada. A Marilu Oliveira, meus queridos, amo vocês. Obrigada pelo carinho aí, tá? Defina famoso. Defina famoso. Defina famoso. Eu vou falar, vou dar só uma pista. Já peguei. Vai. Participou de reality. Ah, eu sei quem é. Não é famoso, vai. Ah, é. Mas, ó, era bom, viu? Era bom? Nossa. Tá bom, então. Era bom, eu gostei. Então tá. Eu gostei. É, no meu caso, o famoso é famoso na bolha do YouTube, né? Eu acho. É verdade. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Ju, dá chimarrão para ele. Amo vocês, nossa, Elisiane. E na próxima eu vou fazer chimarrão para o Diego. Vai ser uma boa. Oi, Ju, Dieguinho. Manda um beijo para mim. Jane de Piracuara, Paraná. Beijo, Jane. E minha irmã, Natielle, que não perderam suas lives. Beijo, Jane. É para a Jane e para a Natielle. Natielle. Beijo, Jane. Beijo, Natielle. Beijo, beijo. Obrigada aí pelo superchat. Super beijo para vocês, tá? Tá. Então, agora eu, 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 nunca. Foi o Alex na Fazenda 14 e perguntou a Jana? Não. Não foi o Alex. Não foi o Alex. Foi o Rico? Também não. Também não. Mas o Rico tu queria? Tu fazia o Rico? Não. Vocês não vão saber quem é. Vocês vão chutar, 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 chutar e não vão conseguir adivinhar. Ah, tá. Sofia Fontes. Oi, gente. Vocês pretendem vir para os Estados Unidos? Se sim, é para quando? Eu nunca traí. Ela pediu para o nunca traí. Eu nunca traí. Beijo. Vamos lá. Tá, calma aí. Vamos para o papo. Daqui a pouco a gente recuperar as minhas. Ó, eu pego ali, fica tranquila. A letra, Ju, a letra inicial do famoso, mais gostoso que você já pegou. Gente, eu não peguei muita gente não. Se vocês calma, é aí. Tá, tá. Mas vamos lá. Primeiro, respondendo a nossa colega aí, a Sofia Fontes. Sofia Fontes. Vamos. A gente vai muito em breve. Muito em breve. A gente não vai falar quando ainda, mas vai. E é em breve. E vai ter conteúdo, não vai? Vai ter conteúdo. E os seguidores dos Estados que a gente passar, por favor, chame a gente para comer e jantar na casa. Que a gente vai. Que a gente vai. Que vai ser super legal. E a gente vai gravar também. Tá. Letra inicial do famoso, mais gostoso que você já pegou. É que não é muito famoso, gente. Então eu não vou dar letra porque vocês não vão saber nunca. Porque a pessoa não é famosa. É conhecida na internet, não é famoso. É uma bolha, né? É, famoso, famoso e tal. Né? Tá. Então, eu nunca. Eu nunca traí. Eu nunca traí. Calma, calma. Eu tenho que puxar na memória. Eu nunca traí, eu nunca traí. Eu nunca traí. Não, eu nunca traí. Não entendi. Por que você tá rindo? Você não vai beber? Não. Tá bom. Tá bom. Não tô te tenendo. É zoeira, tô falando. Renata, tá me expondo. Que isso, minha gente. Que isso. Eu nunca traí de verdade. Agora, vamos lá. Eu já fui traído. Já foi traída? Ah, eu já fui traída. Mas não tem nada a ver com a minha separação, tá, gente? Já vou falar disso aí também. Você segura aí que eu já falo disso aí. É. Calma aí. Eu tô com curiosidade. É. Ó, é pra mandar superchat. A gente vai ler de quem mandar superchat. Quem mandar também pelo chat, a gente vai catando aqui. Mas é como tem muita gente comentando, manda superchat em vez de vir pra ficar fixado. Deixa eu ver aqui o que o pessoal botou na hashtag lá no X. Juguinho. Juguinho em São Paulo. Juguinho. Aqui, ó. Essa é a hashtag. Vai lá no X. É em São Paulo. E nós vamos fazer pergunta com essa hashtag. Juguinho em São Paulo. Ó, Ju, você vai falar... Ah, Emily. Beijo, Emily. Ju, você vai falar da sua vida pessoal? Da sua separação? Seus seguidores são curiosos. Autocrítico. Vou falar. Eu vou falar. Eu vou contar. Vou falar já. Vou contar. Shirley Gomes. Juguinho em São Paulo. Ju, e a Ju Nogueira Store? O que houve? Essa é boa. Ah, essa é boa. O que aconteceu com a Ju Nogueira Store? Eu não te falei. É porque o que acontece? Com tudo que aconteceu na minha vida, com todas as mudanças e tudo mais, eu sou só uma. Eu não consigo fazer tudo sozinha, né? Hoje eu já contei. Eu toco ele basicamente sozinha. Eu transmito as lives. Eu faço... Eu tenho o Squad que vocês conhecem, que eu falo, né? Que me ajuda com as pautas e tal. Mas assim, é muita coisa pra eu dar conta sozinha. E aí, realmente, eu não consegui mais. E pra conseguir manter a qualidade... Eu não ia conseguir manter a qualidade. Eu não ia conseguir prestar um bom serviço. E aí, ficou inviável. Aí, foi por isso. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Tá bom. Por isso que não tem. Beleza. Que mais? Ju, vocês já ficaram, tipo, com os quatro pneus arriados por alguém? Já, né, gente? Já, 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 com certeza, já. Já, e comigo nem faz tanto tempo assim. Mas, pô, eu fui casada há 20 anos. É. Né? Deixa eu ver o que mais que o pessoal mandou aqui. Vai, Juvinho e SP. Vai lá, manda no X, tá? A gente vai catar do X também. Ju, como é que você e o Dieguinho se conheceram e viraram esses amigos grudados? Então, Cássia, foi assim. Eu queria fazer lives e eu tava com muitas dificuldades de fazer lives. Muita, muita, muita dificuldade. E aí, eu fui pedir indicação de amigos, de pessoas que poderiam me ajudar a transmitir a live com qualidade, me ensinar a fazer mesmo, porque eu não sabia fazer, eu precisava de alguém que me ajudasse. E isso era um dia de noite, eu tava desesperada. E você sabe... Ela já tinha começado a fazer lives, mas tava dando muito B.O. Tava travando, vocês tavam enchendo o saco dela e tal, não sei o que. É, tava dando tudo errado. O maior setião da minha vida, assim, um inferno. E aí, eu tava muito frustrada, eu tava muito chateada. E aí, eu fui atrás de pessoas que poderiam me indicar. E aí, me indicaram o Diego. E, gente, era 10h45 da noite. Eu falei, o que você tá fazendo agora? E aí, ele falou, vamos ver agora? E eu falei pra ele, tu pode agora? E ele, claro, ele entrou online no meu computador, resolveu a live. Em duas horas, tava tudo pronto. No outro dia de manhã, a gente fez a live. Eu já fiz a live, deu tudo certo, tava tudo resolvido. E aí, a gente nunca mais se desgludou, né? Foi, foi. Aí, a gente descobriu que a gente tinha o mesmo signo e por aí vai. E cancerianos com canceriano, geralmente. É, a gente começou a conversar, falar da vida. Quando dava B.O., a gente se ajudava. E aí, a gente se encontrou mesmo, a gente se conhece pessoalmente faz um mês. Dois meses? Dois meses. Foi na grande conquista. Não, não foi na grande conquista, não, vim. Só tem dois meses que a gente se conhece pessoalmente. Dois meses que a gente se conhece pessoalmente. Eu te falei que a minha vida é intensa? Dois meses. A gente se conheceu naquela gravação da Record. Da Record. Agora, no mês passado. É. Que foi o Aquecendo Feno. É. Ju, foi ali que a gente se encontrou, foi verdade. Essa é a segunda viagem que a gente já faz. É, é verdade. Deixa eu ver aqui. Procura. Ju, te siga algum tempo desde a fazenda da Jojo e você tá mais linda do que nunca. Isso se deve à nova mulher solteira? Também. 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 Vamos ver mais uma aqui. Rosimeire Pivari. Diego, qual o problema com a Tati? Amo eles e vocês dois. Qual Tati? Especifique. Tem tantas Tati, mas se você estiver falando da Tati da UFTV brasileira, nenhum. Eu não tenho problema nenhum com eles. Eu tive um problema, mas foi um problema de canal, assim. Foi um problema de direito. É, problema técnico, assim. É, que eu precisei entrar em contato com eles e o Marcelo foi um lorde, um fofo, um posto de educação no e-mail. Pô, pô, desculpa, foi mal, essas coisas acontecem, foi automático, não foi a gente não e tal. Vou colocar vocês ali, você no caso, né, que foi no meu canal, na lista de exceção. Mas, pô, desculpa aí. E se o problema continuar, por favor, me avise. Então, assim, Marcelo, um posto de educação, adoro ele, acho ele muito educado, muito gente boa e muito parceiro, né, porque ele se demonstrou muito pronto ali pra poder me ajudar e resolver o problema. Gente, não tem problema nenhum, assim, o que acontece? Eles moram, né, em outro país, são horários diferentes, vocês sabem o quanto que a gente trabalha e eles são pessoas reservadas, não tem treta nenhuma. É, exatamente. De boa. Continue mandando perguntas. Ana Maria Silva, vocês são lindos, muitas felicidades, beijo de Portugal, beijo Ana Maria. Ó, Margarete, Ju, você já teve vontade de pegar o Dieguinho? Sim, Margarete, Margarete perguntou, não conseguiu. De pegar de quê? De pegar de te beijar? É. Não, não. Eu também não. Até porque eu não sei se vocês já entenderam que a gente joga em times iguais. Iguais, entendeu? Eu jogo num time e o Nogueira joga num time. Ó, eu faço aniversário dia 5 de julho, o Diego dia... 29 de junho. Aliás, vocês têm palpites sobre qual é a nossa cidade? Olha, aliás, a Cecília faz aniversário no mesmo dia que eu, 5 de julho. Arrasou, Cecília. Cecília Motti. Qual a nossa idade, vocês sabem? Você sabe a nossa idade? Joga aí se você sabe a nossa idade. Ó, mas é um eu nunca. Eu nunca, vamos. Eu nunca... Eu nunca... Xinguei pessoalmente um participante de reality. Eu nunca. Eu nunca também. Nunca xinguei. Mentalmente, tudo da hora. Mentalmente, eu teria que beber tudo isso aqui. Tá. Eu nunca encontrei um participante de reality e ficou climão. Ah, sim. E sinto que isso vai acontecer de novo com a Nádia. Tu sente? Com a Jenny. Emily, o Diego se atrasa a tudo ou só pras lives? Só pras lives. Pra vida, eu tô até pontualzinho. Não, mentira. Não, atraso pra tudo. Não, atraso pra tudo. Porque, ultimamente, o pessoal fala... Ah, em 9 horas a gente se encontra lá. Em 9 horas eu tô saindo. Olha ali, ó. A Flávia acertou. Eu tenho 35 e tu tem 28. Flávia Lima. Acertou. Ju tem 35 e Dieguinho 28. Agora tem muita gente dando 33, 32, 30 e 25 pra mim. 30 pra você e 25 pra mim. Tô muito jovem. Ah, gente. A gente tá muito conservado. Muito conservado. Agora a gente entregou a idade. Falar conservado. A gente tá muito conservado. Falar conservado é coisa de véio. Meu Deus do céu. Ó, manda mais perchat perguntando aí, galera. Eu quero ler superchat também. O que mais? Ju, cadê sua filha? Ah, a Luísa tá com o pai hoje. Pai, eu poder trabalhar, fazer minhas coisas. Depois eu volto, pego a Luísa e vim daqui e segue. Ó, mais um. Laura. Laura Dias. Dieguinho, se você não tem problemas com a Tati, por que você chama eles de Globo e fala que a Tati grita? Eu nunca falei que a Tati gritava, não. Eu chamo eles de Globo porque é uma audiência. É uma questão meio... É uma brincadeirinha. Eu chamo eles de Globo do YouTube. E a gente é recorda. E a gente é recorda. Eu falo isso. A gente é recorda. A gente é recorda porque lá o áudio é perfeito, a imagem é perfeita, tem 15 câmeras. Aqui o áudio é cagado, a câmera para de funcionar. Corta. Corta, a internet é mais claro. A gente faz a live em qualquer lugar. Entendeu? Então a gente é a recorda. E eles são a Globo, entendeu? É mais uma brincadeira. Mas não tem treta não, viu, Laura Dias? Beijo grande. Super beijo. Agora, o dia que eles também quiserem topar fazer uma live com nós, a gente aceita. Vamos todo mundo junto para cima. Aimee, Ju, vem para Pensilvânia. Podem ficar aqui. Sua casa dá para ir. Sua casa aqui. Dá para ir? Beijo aí. Essa é uma boa para ela responder daqui a pouco. Mas, ó, Laís Oliveira mandou assim, Cão, qual é o perfil estético e de personalidade que atrai vocês em uma pessoa? Vocês são pegadores? Qual a personalidade de vocês na roda de amigos? Então, eu sou o sincerão. Vou começar respondendo por trás. Eu sou o sincerão. Ju Nogueira foi botar a fonte do meu computador na tomada. Falei, pô, o que é isso aí, Bruno? Achei que ela já estava quebrando a fonte porque ficou torta. Não sei se você está vendo ali. Olha o estado dela. Não, mas não está torta. Não está torta. Olha. E eu sou muito apegado. Eu sou muito apegado às minhas coisas. Então, eu sou o sincerão. Eu não sou chato, mas eu sou cri-cri. Que é quase a mesma coisa, mas enfim. Perfil de pessoas que me atraem. Eu vou falar perfil estético e depois eu falo perfil comportamental. Perfil estético. A pessoa tem que ser alta e tem que ser capa da gaita. Eu gosto de osso. Eu sou muito... Eu não sei, gente. Eu tenho uma tara. E se for oriental, então acabou. Acabou. Aí é minha combinação perfeita. Oriental, magro e alto. Acabou. Aí é meu perfil favorito. Esse é o meu perfil. E você, Junogueira? Começa respondendo de trás pra frente também as três perguntas aí da colega. Tá aí, ó. A Laísa Oliveira. Tá, e qual é a roda de amigos com a tua personagem? Tá o Sincerão, tá? Sincerão. Eu sou a palhaça, eu acho, né? A palhaça, a brincalhona, a que fala sério. Eu sou a debochada que fala... Eu sou a palestrante que fala de trabalho muito. É. E que é a palhaça e que debocha de geral. Essa é a sua pessoa. E essa é a minha personalidade, né? Eu sou muito parecida na vida real com o que eu sou aqui no canal. Eu sou bem isso, assim. É bem o que eu sou aqui, é o que eu sou de verdade. Né? E é verdade, e você não muda muito o seu jeito, não. Na verdade, só o tom de voz na hora de dar a notícia. Eu já falei isso pra ela, mas é o jeitinho dela. Que vocês já conhecem há o quê? Uns quatro, cinco anos que eu acompanho ela há mais tempo. É, sete anos. Sete anos. Então, assim, a Jonogueira é a Jonogueira desse jeito há muito tempo. Quem mais? A outra pergunta. Você é a pegadora? Não. Não. É canceriana, gente. Eu também não sou pegadora, não. Sou pegadora, não. Não, a gente seleciona bem. É, exatamente. Nós dois selecionamos bem, é. E aí, a outra pergunta é qual é a sua personalidade na roda de amigos? A palhaça é o que atrai vocês em uma pessoa. Característica. Bem-vinda. Bem-vindo. Bem-vinda. Lembra daquele meme da Daniela Mercury? Bem-vinda. Bem-vinda. Vai. Perdeu a voz, Jonogueira? Você quer que a gente faça um intervalinho e volta já? A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vai. Qual que é o seu perfil de boy? Aproveita. Então. Não, aproveita pra responder a nossa seguidora. Ai, me deu até calor. Lá em Oliveira. Então, eu... Então, eu não sou pegadora. Eu seleciono bem as pessoas que eu vou ficar e tudo mais. É verdade. Canceriana. É. O perfil. Eu sou canceriana. Perfil. Eu gosto de gente... Eu... Geralmente tem alto. Alto. Físico é alto. Alto. Mas é principalmente pela personalidade. A pessoa tem que ser uma pessoa muito interessante. Isso é verdade. Uma pessoa muito autêntica. Pelo que eu conheço da Ju, ela olha muito isso também. Tem que ter assunto. Não pode ser fícil. É. Tem que ter assunto. Tem que ter assunto. Ó. A Amanda Suor. Suor. Sei lá como é que fala o nome dela. Suor. 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 Que mandou... Mandou cincão pra nós aqui. Falou. Bom dia, seus lindos. Amo... Lindos. Amo vocês dois juntos. Estão convidados pra vir aqui na minha casa quando passarem na Flórida. Nós vamos. Ótimo. Beijo. É sério. Nós vamos mesmo. Não, a gente vai sim. Não é papo não. Nós vamos na casa dos seguidores aí. Aliás, a gente já tá com essa história há muito tempo falando disso há muito tempo. Porque vocês chamam a gente. Lá em Brasília tem uma mulher que quer fazer um camarão pra mim, um churrasco. Ela tá há meses me convidando. Olha aí. Ó. O Flazoeiro falou que eu não mudo nada pessoalmente. Tá aí, ó. Flazoeiro, um abraço grande pra você, meu irmão. Beijo, Gui. Trabalho pecável aí. Juguinho, só pra falar que amo vocês demais. Beijo, Ani. Ó. A Manny Campos mandou daizão também. Tem uma que botou ali 5 do 7. Deixa eu catar aqui. Pera aí. Manda nem, galera. Juguinho, hoje é meu aniversário. Meu filho Vitor Hugo tá completando 7 anos. Manda beijo pra ele. Beijo, Dani. Beijo, Vitor Hugo. Obrigado, carinho. Eu também sou do dia 5 do 7. Cancerianos são os melhores. Alguém é do dia 29 de junho aí? É, eu também acho que os cancerianos são os melhores. É, 29 de junho. Ó, Juguinho em SP. Ju e Dieguinho. Juguinho em SP é a nossa tag. Vai lá no X e manda mensagem pra nós que a gente vai ler. Ju, vem pra Suíça. Vocês são bem-vindos. O meu próximo sonho pra realizar é ir pra Suíça. De verdade. Eu quero esquiar na Suíça. É o meu próximo sonho. Ah, eu não quero esquiar, não. Eleni, eu gosto de homem feio. O Diego é assim também. Não. Não, eu não venho, não. Eu não gosto de homem feio, não. Eu olho outros atributos. Ah, então não. Ju, você é baixinha? Não, eu tenho 1,70. Fica em pé aí pra nós. Tem uma curiosidade muito boa que a Ju Nogueira tá sentada na negócio da mala. É. Olha lá. E se eu for levantar, eu não vou levantar essa câmera, senão vai dar trabalho pra gente arrumar depois. Ó, ó. É quase a mesma coisa. De altura. É. É. Tá vendo? Ó, quem perguntou... Quem perguntou... Ó, Diego, tô perguntando se você já vejo meninas. Já. Já, e já fiz tudo que eu tinha que fazer com meninas também. Você não gostou? Não. Tá. E aí... Só pra... Só pra constar. Ah, mas eu descobri uma coisa. A menina que eu peguei, ela virou... Ela joga no time... Já... Foi pro... Mesmo time que... Ela não virou. Ela foi. Ela foi pro time... Exato. Boa. Obrigado pela correção. Ela foi pro time... É... E... E foi... E ela tá feliz até hoje lá no time. Ó, a Elisa lá no Twitter perguntou... Eu nunca contei fofoca de famoso que eu peguei. Não. Não. Eu nunca contei fofoca de famoso, não. Aliás, essa é uma característica minha, acho que da Ju. A gente... A gente trabalha nesse meio, mas a gente é muito discreto, tá? A gente é muito discreto. Raramente vocês vão ver fazendo uma live dessas, assim, no meu canal. Ou falando disso nos meus stories. Eu não posto foto com quem eu fico. É... Não posto. Não posto, Junogueira. Eu não posto. Eu posso fazer registros. Entendi. Registros ficam no telefone, mas postar eu não posto. Ah, tá bem. Eu posto foto com o que eu fico? Não, você também não. Você é muito reservado. É, eu posso não. Você já pegou gente de que estado? Tu para, tu para. Amigo, você é meu amigo mesmo? Por que que você não é meu amigo mesmo? Não, não. Aí, tu acalma comigo, porra. Ó, vamos pra mais aqui que tem mais... Aqui, ó. Ju, aproveitando você, evoluiu muito. É legal de ver. Beijo, obrigada, Mariana. Isso não estive. É, isso não estive. Eu acho que eu tô na minha melhor fase, tá? Eu tô muito feliz, tô muito realizada mesmo. Já vou falar do lance que vocês querem saber. Segura aí. Então, tipo assim, eu tô realmente muito feliz. Como vocês lidam com os haters? Eu adoro eles. Eu quero mais que eles me mafetem. É que o Diego, ele pensa muito diferente de mim, tá? Eu sou uma pessoa... Você não gosta dos haters? Hã? Você não gosta dos haters? Eu não os vejo. Você não os vê? Galera, deixa o like aí, por favor. Deixa o joinha. Eu não vejo, porque eu não vejo. Eu não vou despender a minha... O meu tempo, ele é muito precioso. Eu tenho pouco tempo para fazer coisas. Porque eu trabalho muito, eu tenho uma filha. A gente tem que ficar estudando muito o que a gente vai falar melhor. É, então assim, eu não vou gastar o meu tempo com quem vem aqui para me xingar ou para falar mal de mim. Eu acho que eu tenho bem pouco hater, na verdade. Eu acho que é porque eu não vou atrás de saber onde eles estão. Mas eu acho que eu tenho pouco hater e eu simplesmente não lido, porque eu não vejo eles. Tô nem aí. É, eu sou uma pessoa que eu gosto dos haters, porque eles me dão algo que eu valorizo muito, que é engajamento, né? É, já. Miriam Rodrigues, boa tarde, meus amores. São canceriana como vocês, 9 de julho. 9 de julho eu acho que é a melhor data de ti. É uma boa data. É uma boa data. Ó, Luciene Imes, eu nunca fui processada, eu nunca bebi leite com manga, eu nunca vou morar em Sampa. Amizade de milhões, adoro vocês, beijo no coração, disse Luciene Imes. Ó, uma pergunta que eu vi aparecendo no chat, estão perguntando se eu vou morar em São Paulo. Ah, é uma grande possibilidade, nada certo, mas... Apocalípticos em São Paulo. Débora Santos, vivi pra ver de Nogueira e sabonetar. Não respondeu as características do Nogueira, eu respondi, a auto é interessante. É, a auto é interessante, é só isso aí mesmo. Ela não vai sabonetar não. É, não, tem que ver. Ó, e tem a Daniela Rebouças também. Ju, você tem que fazer um encontro com os fãs da próxima vim que vim pra São Paulo. Depois que se separou, já ficou com alguém? Ou já tem alguém na sua mira? Beijos, seus lindos. Isso é de 22 de junho, mesmo dia da minha irmã. Essa pergunta é boa. Tá, ó. A gente quer fazer sim, a gente quer encontrar vocês, principalmente nós dois juntos e tal. Vão... Vão... Eu já tô arrependida, gente. Quem fez essa pergunta foi a Daniela Rebouças. Daniela, eu já sou seu fã. Tô arrependida. Quem teve essa ideia de fazer o proibidor? Ah, foi você. E olha que eu fiquei surpreso quando você deu a ideia. Eu falei, Ju, você tem certeza que não vai fazer isso? E você é uma empolgada. Vamos, vamos fazer e tal. E vai ser legal. Meu Deus. Tá, deixa eu só receber o modelo de Suene. Eu nunca fui processada. Eu não fui processada. Eu fui ameaçada de... Já foi processada? Já. Por gente famosa? Não, nada a ver com a minha área... Não, a gente tá falando de gente famosa. Não, não, gente famosa não. Eu nunca fui processada, não. Nunca fui. Mas já fui ameaçada duas vezes. De processo? Duas vezes de processo eu fui ameaçada. Eu nunca bebi leite com manga. Claro que não. Minha mãe disse que eu vou morrer. Tu acha que eu vou fazer isso? Eu não. Vou testar? Eu não vou testar. Eu nunca bebi porque eu sou intolerante a lactose. É, eu não vou testar. Eu nunca vou morar em Sampa. Nunca digo nunca. O Diego, acho que vai. Eu nunca digo nunca. Por enquanto, não. Eu gosto muito da cidade. Tá? Por enquanto, não. Agora, vamos lá. Você já chegou agora com 4 mil likes que eu falo da separação. Já que vocês querem que eu fale tanto. Deixa eu ver quantos likes já tem. Deixa eu ver. Aqui. Nós já temos 3.200 likes. 4 mil likes. O Junogueira fala da separação. 7 mil pessoas já acompanhando a live. Muito obrigado pra você que tá sempre aqui. Vocês são fofoqueiros, né? Vocês gostam de saber da vida da Ju também. Não é? Deixa eu ver. Ó, só pra avisar que nós vamos fazer um afterzinho, tá? Lá no Bora Comentar também. Então, acabou aqui. Vocês pulam pro Bora Comentar que vai ter um afterzinho lá também, tá? Mas calma que não tá perto de acabar aqui ainda não. Ainda tem muita coisa pra te responder ainda. Pá, deixa eu cantar aqui que o pessoal mandou um Flix. Deixa eu achar. Um Flix é muito bom. Daniela Rebouças, tá? Quem quiser mandar Flix pra Junogueira, eu não sei qual é, porque ela não... Eu também não sei. Manda superchat que é mais fácil. Não manda no meu não, gente. Porque se vocês que sabem o meu aí, eu não... Não vai conseguir ver, né? Tá como câmera, eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar. Que o pessoal mandou. O que você vai mandando aí, gente? A Rafa Araújo! Beijo, Rafa! A Rafa mandou um Flix aí. Beijo, Rafa. Você iria pra Fazenda? Pergunta do Dieguinho. Eu iria. Não, vamos sério. Eu? Você iria pra Fazenda? Eu iria. E pro VBB? Mas na hora do Vamos V, eu acho que eu não iria. Ah, tá. Entendi. Eu acho que eu tô com você. Eu também... Eu também... Eu também tenho essa vontade. Só porque eu sou comentarista de reality, eu quero saber se aquilo tudo que a gente fala faz sentido, ou se a gente nunca sabe de nada quando a gente tá lá dentro. Tipo assim, a gente fica perdido. Eu queria ter essa experiência. Eu queria ser colocado à prova, né? Mas eu acho que dependendo do convite, da fase que eu tiver profissionalmente, pode ser que eu não tope entrar. Entendi. Tini, oi, seus lindos, também sou canceriona, 9 do 7, beijo. Beijo, Tiane. Obrigada aí, tá? Obrigado. O que mais? Já tiveram vontade de fazer OnlyFans? Não, Margareth. Eu não consigo nem tomar conta do meu organismo, eu ainda gosto, não. Essas coisas eu não gosto, não. Acho muito... Admiro quem faz. É. Mas eu não consigo fazer nada. Eu não tenho pragem. Não, eu vou ficar mostrando... Nossa, tá horrível essa tela dividida, né, Diego? Ué, mas o que você quer que eu faça? Tem que colocar eu e você juntos na tela. Você quer que eu coloque a gente em tela cheia? Ô, Ju, eu não reclamo, não. Tá bom. Deixa o sabonete no banheiro, Ju, mas o que eu sabonetei, gente? Eu não sabonetei. Não, ela vai responder. Bate os 4 mil likes aí, ela responde. Vem pra Holanda, seus lindos, os homens aqui são altos, loios e lindos. Nada de machismo. Passagens para a Holanda, a Amsterdã. Peraí, Thaís. Vem pra Holanda, seus lindos. Os homens aqui são altos. Gosto. Requisito. Loiros. Não é exigência. Não é exigência. Lindos. Lindos, é bom. Nada de machismo. Hoje, vejo de Enxed. Enxed. Vou apresentar uns gringos pros dois. Já quero ver. Eles são cheirosinhos? Como é que são? Porque eu tenho uma coisa com um cheiro. Aliás, eu vou falar disso. Fala. Depois do corongão lá, eu passei a ter o ouvido e o olfato muito mais forte. Tem gente que é o contrário, né? Então, assim, se a Ju soltar um peido dormindo, ela me acorda. Porque eu sinto o cheiro. Não, eu não fiz isso. Eu sou bem queridinha. Bem limpinha. Eloá Lima, beijo pra você. Beijo, Eloá. O que mais? Ó, e quem não segue a gente ainda, por favor, nas redes sociais, Dieguinho e Junogueira, tá? Dieguinho lá no X, Dieguinho lá nas redes sociais, tudo. E na Junogueira tem que seguir também. Ela finalmente arrumou o nome dela lá no X, tá? Se você botar Junogueira, você acha agora. Porque antigamente era Jornal Nacional da Junogueira. Não, ele só me detona. Ele só me detona. Era JN, não sei o que, JNN. O divertimento do Diego é passar o dia migongando. Ele adora migongar. Ele... 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 E ele, do nada, ele para e fala... Por que que tu tá fazendo isso? É horrível. Não, teve uma hora que ela fez alguma coisa e eu falei assim, tu é burra. Você é burra? Você é burra? Não, vocês viram nos stories ontem? Nos stories ontem a gente transcendeu a fofoca. Porque a gente foi fazer uma fofoca com uma amiga minha. Tem um vídeo. Bota aí no seu peitinho aí no celular. Bota. Pra o povo poder ver. Gente, é porque não vamos contar, evidentemente, a fofoca, né? É porque não é nem nossa fofoca. É, não é nossa. Mas tinha um contexto da fofoca que eu precisava mandar uma figurinha pra ela. E aí eu fiquei caçando a figurinha, porque fui eu que fiz a tal da figurinha. Mas perto da gente... Ó. Alguém tira nós de perto da gente. Tá lá no Instagram. Vou aproximar. A cama não conseguiu aproximar. Falei miserável. Se eu for debochado, o Diego é muito pior. Ele encontrou uma figurinha pra uma situação específica que olha... Ai, Diego... Combinou a super. Não. E aí tem o do Diego. Deixa eu catar o Diego aqui, que ficou sem som no meu. Esse é o nosso. Pera aí. Olha o do Diego aqui, ó. Alguém tira nós de perto. Gente, eu fiquei com dor na barriga de tanto, de tanto que eu ri. Sério mesmo. Olha... O caos. Valéria, bom dia, amores. Admiro aqui pelo trabalho de vocês. Torço pelo sucesso. E o Dieguinho tem uma gratidão, pois foi através das lives dele, que saí de uma depressão há três anos atrás. Nossa, que legal. Viu? Que da hora. A gente faz umas coisas legais. Beijo, Juizinho. Dieguinho. Te amo, amigo. Beijo, Val. Obrigada aí, ó. Beijo pra Alexis também, viu? Ó. O Matibala. Eu nunca fui ameaçado de processo por emissora de TV. Eu tomando. Ó, o Matibala, ó. Ó. É, Matibala. Nunca foi. Olha a Cauana Ferreira aí, também de USA. Beijo, Cauana. Ju, você tá magra, solteira e linda? Amo vocês e amo ver o crescimento do Bora e do Já Contei. Vocês merecem. Aqui em Boston já tem jantar pra vocês, né? Olha aí, ó. A casa é simples, mas serão recebidos com muito amor. Mas, amores, não importa. Tendo um colchãozinho assim pra gente ficar na entrada, na porta... Ó, a Michelle tá reclamando que a gente não leu o superchat dela. Deixa eu catar aqui. Michelle, a Ju vai catar o superchat. Enquanto isso, galera, vai deixando o like. Você que tá inscrito no Já Contei, que bom. Você que não tá inscrito, por favor, faça isso agora. Agora mesmo. Porque, é... Se vocês gostarem, a gente faz uma segunda edição. É isso daí. Então dá uma moral pra nós. E ainda chama você. Imagina, a gente pode botar as pessoas pra entrar, que daí tu faz na tua casa, eu faço na minha. Ou ia ser legal pra caramba a galera entrando ao vivo pra falar com nós. Ia ser, né? Em vídeo, né? Ia. Ia ser legal. Quem que reclamou? A Michelle. Deixa eu achar aqui o da Michelle. Pera aí, Michelle. Ela tá catando ali. Enquanto isso, ó, chegou mais uma aqui. Eu vou lendo aqui da galera também que tá chegando. Michelle, Dieguinho e Ju, qual a orientação sexual de vocês? O que vier é lucro, não. É, eu sou... Pode falar a palavra? Acho que a palavra dá uma... Pode falar, que o YouTube que lute. Claro que pode. Eu gosto de macho. Tu gosta de meninos? É. Eu também gosto de meninos. É melhor falar assim que vai falar. Tá? Eu gosto só de meninos. É. Jogamos no mesmo time. É isso aí, tá? É, ó, Diego... Beijo pro Kaique Oliveira também que mandou. Beijo, Kaique. Clube das perucas. Muito bom. Dieguinho e lindo... Dieguinho é lindo de... Bonito. Bonito. Dieguinho é lindo de bonito. Obrigado, clube. Aí se eu fosse homem e novinho, eu pegava. Eu não comento muito, mas te acompanho e acompanho a Ju. Beijo, obrigada pelo carinho aí, tá? Daniela Rebouças. Ju, não, Sabonete. Tô esperando a resposta da pergunta. Também gosto de café sem açúcar. Sou casada com um japonês que finge que não gosta de você, mas ele sempre fica de olho quando eu tô assistindo. Eu amo. Beijo, Dani. Beijo pro seu marido aí. O Diego é talarica raspa canela. É um problema, viu? Porque japonês são maravilhosos. Ô, Ju, você lembra qual era a pergunta da Daniela Rebouças? Eu cato aqui qual é a pergunta da Dani. Para aí. Não seja por isso. Dani Rebouças. Ah, você já tem... Depois que você parou, já ficou com alguém, eu já tenho alguém na mira. Calma, Dani. Calma, calma. Calma. Essa pergunta é muito boa, Dani. Nós vamos ter a resposta dela, com certeza, no final dessa live aqui. Ou melhor, no final não, daqui a pouquinho. Deixa eu ver quantos likes a gente já tem, Ju. Não, agora já foi, já. 4.200 likes. Você se ferrou com muita força. É. Olha, galera, vocês que não seguem a gente na sete, por favor, siga. Porque se um dia a gente for fazer uma outra live dessa pra contar mais coisa... Você já vai botar menos. A gente vai avisar nos stories, né? Vai, Ju. Você quer responder mais algumas perguntas antes pra tomar um fôlego? Não vai sabonetar, Ju. Não vai sabonetar. Não, não vai sabonetar. Vou contar aí. Tá. Tá. Ó. Juguinho, você mora em Brasileiro. Ô, Diego, tu não vale na... Diego, tu não vale nada. O que que é isso? Olha o que tu botou lá. Ao vivo no X. Babado. Dieguinho e Junogueira fazem revelações sobre vida pessoal e choque. Não podia falar isso. Eu fui vítima do teu próprio sensacionalismo. Tu usou o teu sensacionalismo contra mim. É verdade, tá ali, né? Ao vivo no X. Eu fui digitando aqui, porque você ficou pressionando, eu botei qualquer coisa. Meu Deus, eu fui vítima do teu próprio sensacionalismo. Mas a gente... Aqui no Tutubes a gente tava vivo, só não já contei. Eu quero ver aqui a tag. A tag lá no X. Ó, gente, quem quiser mandar a gente lá, usa a hashtag, hashtag Juguinho em São Paulo. Tá, vou falar então o que que o pessoal quer saber. Pera aí, calma, garoto. Não? Tá bom. Juguinho em São Paulo é a tag. Volta lá, porque tinha uma lá muito boa na tag do X. Deixa eu ver. A pergunta é assim. A Emily falou pra mandar um beijo pro noivo dela, o Alas. Beijo, Alas. E a Selma falou. Dieguinho, você mora onde em Brasília? Sou de Santos, mas meu filho mora no DF, na Asa Norte. Selma, eu moro na Asa Norte. Então, provavelmente, o seu filho mora perto de mim. Ele é isso tudo o quê? Na UNB? Então, eu moro mais ou menos perto ali da turma da UNB. Foi muito bem. Muito bem. Tá. Agora... Tá, vamos lá então? Posso falar? Ai, coisa boa. Gente, olha, essa live... Enfim, essa live, você deu uma ideia. Ai, eu tô arrependida. Juguinho, eu amo vocês, desejo muito sucesso pros dois. As lives de vocês são as melhores. Beijo, Rodrigo. Obrigada pelo carinho, tá? Rodrigo da Silva. Super beijo. Tá sentindo lá no Bora Comentar também. Ó, a Gabriela falou que eu também não li o superchat dela. Deixa eu encatar lá, então. Deixa eu encatar aqui, Ju. Calma aí. Gabriela Conto. Ju, ela quer saber do divórcio. Tá, tem dois assuntos polêmicos. Divórcio e se a Ju já não nos pega aí. Eu acho que a gente tá no seu canal e esse momento é seu, Ju Nogueira. Fica à vontade. Tá, então, né? Eu vi que vocês perceberam ao longo do tempo. Já faz bastante tempo. Não é uma... Não aconteceu agora. Vocês sabem que eu sou super... Eu sou uma pessoa extremamente discreta na minha vida pessoal, né? Agora que eu apareci um pouco mais, que eu apareço um pouco mais, que eu falei e tal. É óbvio que vocês perceberam, né? Que algumas coisas mudaram no canal, que eu mudei de cidade, que eu não tô mais em Butiá, que eu tô morando em Porto Alegre. A mudança foi nítida e é claro que isso traz uma curiosidade e eu não acho problema nenhum em ter essa curiosidade. Porque se eu tô na internet, é natural, né? É que as pessoas questionem, queiram saber e tudo mais. Agora... Tu vai me botar... Tu vai cortar bem na minha cara, né? Tá bom. Vai. Não, mas... Diz se eu não... Olha... Bota a outra imagem, Diego, que tá horrível isso. Tá, obrigada. Então... Então... Vamos lá. Se... Você tá dando mais audiência do que você tivesse falando da Fazenda. Mais audiência do que você tivesse falando da Fazenda. Verdade. Mas é isso daí. Ó, então vamos lá. Sim, eu me separei. Já faz bastantinho tempo já. Mais tempo do que aparenta nas redes sociais, né? Eu deixei transparecer depois que as coisas já estavam organizadas, depois que tudo já tinha se assentado mais. Eu tô morando em Porto Alegre, atualmente. Tá tudo bem, tá tudo certo. Foi super tranquilo. Eu fui casada durante 20 anos, né? As coisas que eu queria 20 anos atrás não são mais as mesmas coisas que eu quero nesses 20 anos. Tanto eu quanto ele. A gente já não funcionava mais tão bem como funcionava antes. Eu e ele, a gente continua sendo pais da Luísa. E parece clichê falar, parece que é bobagem, parece pronunciamento de gente famosa Sandy Júnior, né? Não porque tá tudo bem, mas tá. Mas tá. Eu sou tão sem graça que nem treta tem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tipo assim, não tem treta, tá tudo bem. Eu só me separei, não tô mais casada, tô solteira. Tamo aí conhecendo pessoas. Por que não? Afinal de contas a gente tá aí, né? Tamo aí. Tamo conhecendo pessoas. Tamo aí com o coração aberto. Não muito traumatizada. Entendeu? Tamo aí. Tô bem, tô feliz, tô me divertindo. Tô saindo bastante com os meus amigos, né? Eu vi muitas pessoas... Pessoal perguntando se eu casei com 15 anos. Eu fui casada há 10 anos, mas o relacionamento inteiro durou 20 anos. Foram 20 anos de relacionamento. Vocês têm que entender que o ano era 2003, né, gente? As coisas funcionavam diferente, né? Você casa em 2003? Não, eu casei em 2013. Mas começou a se relacionar em 2003. Em 2003. Nossa, 2003 eu morro molequinho. Entendeu? Então, é isso. Então, é exatamente isso. Tipo, quando eu comecei um relacionamento com 15 anos, ao longo da vida eu amadureci. Agora eu quero fazer outras coisas que já não davam mais match. Tipo, não combinava mais. As pessoas não combinam mais, né? E aí eu queria fazer umas coisas. A outra pessoa queria fazer outras coisas. E aí as coisas não casavam mais. Eu acredito que num relacionamento as pessoas têm que andar de mãos dadas e ir para o mesmo objetivo. Quando essas pessoas não têm mais o mesmo objetivo, as coisas começam a se complicar. E aí é basicamente isso. É. E aí cada um segue sua vida. Segue sua vida. Fazendo novas escolhas. A Luísa está super bem assistida. A Luísa fica comigo, fica com ele. Hoje em dia a vida é moderna. Existe guarda compartilhada. Existem todas essas coisas. Está tudo certo. Está tudo bem mesmo, assim. Todo mundo super bem assistido. Não, e a Ju fala com ela o tempo inteiro, galera. É, ontem, quando tu foi fazer os stories, eu estava na chamada de vídeo com ela, entendeu? Direto, ela fala oi. Ela aparece na chamada. É super presente. Então, assim. Não é porque a Ju está aqui em São Paulo que a Ju está lá com ela também. É, entendeu? Então, tipo assim, o pai da Luísa é um pai sensacional. Ele é, assim, a melhor... Ele é... Agora fizeram uma pergunta e eu vou falar também. É a melhor... Ele... É a melhor pessoa que eu podia ter escolhido para ser pai da minha filha é ele. Está vendo? Entendeu? É a melhor pessoa. E assim, ó... E eu falo sem sabonetar. É isso. Então, tipo, é só uma vida a dois que não funcionava mais. Mas o resto, tudo certo, né? E aí, a casa de Orlando, eu vi que o pessoal perguntou e eu vi que as pessoas viram também na internet que a casa tinha sido listada e que tinha vendido. Então, a gente vendeu a casa para fazer parte do processo e tudo mais. Mas super tranquilo, tudo certo, tudo bem. É isso daí. Boa. Entendeu? É isso aí, ó. A Lucilene falou assim, Diego e Ju fazem live proibidão e fazem revelações que chocam zero pessoas. Mas eu contei o que é verdade. Ó, a Cláudia Souza. Amo vocês dois. Ju, quando foi para a casa dos Estados Unidos, você estava... Gordinha. Qual o seu peso hoje? E a casa de Orlando, vendeu? Vendeu. Vendeu, já respondi. Eu emagreci nos últimos... Três, quatro meses. Nos últimos três, quatro meses, eu acho que eu emagreci uns oito quilos. Caraca. Foi uns oito quilos que eu perdi nos últimos quatro, cinco meses aí. Mas, gente, não foi de sofrimento. Foi de mudança de hábitos de vida, tá? E tem uma questão de disposição também, tá? Porque, assim, quando você está com mais gordura no corpo, você funciona de uma maneira mais lenta, tá? Nada contra, isso aqui não é uma questão estética nem nada. Não, é como a gente funciona. Mas como a gente funciona. Isso é cientificamente comprovado, tá? Você tem mais sono, você fica mais cansado mais rápido. Tem uma série de questões. Eu falo até por experiência própria, eu posso falar do meu próprio corpo com muita facilidade e naturalidade. E aí, quando eu era muito mais magrinho, eu estou com 10 quilos a mais do que eu deveria estar, eu tinha uma facilidade de fazer coisa muito grande, né? Então, é uma questão de mudança de estilo de vida. Eu acho que cada um tem a sua escolha aí. E a Ju fez talvez a melhor escolha para a vida dela nessa questão de cuidar da saúde também. Fabiano Magalhães mandou 10 quilos para nós. Valeu, Fabiano. Beijo. Creuza Costa também mandou 5. Beijo, Creuza. Amanda Araújo perguntou, Ju, e a história do francês? Isso é o Diego me colocando numa saia justa, né? Eu não fiz nada. Eu não falei absolutamente nada. Eu falei alguma coisa? Não, é porque... Eu não falei nada. Não, é porque teve um rolê que a gente foi e aí teve um moço francês que veio conversar comigo. E aí, o moço era bonitinho, mas a gente só conversou. E aí, o Diego estava me debochando, foi só isso. Eu... Mas, peraí. Que dia que eu falei de algum francês alguma vez aqui no Já Contei? Eu nunca mencionei isso. Nunca. Nunca mencionei isso, entendeu? Nunca. Entendi. Então, eu acho que vocês têm que começar a parar de achar. Eu só falei assim, Ju, eu queria muito ir pra França. Foi um áudio que eu mandei e você rodou na live. Eu queria ir pra França. Em nenhum momento eu falei... Não, e ele pergunta, tu gosta? É... Eu falei, você gosta da França? Você gosta da turma de lá? E aí, ela já falou, eu gosto, eu acho legal e tal. Só isso, galera. Eu tirei, né? Eu caí, tu jogou verde e eu caí no Maduro. Foi isso, né, Diego? Isso, galera. Não, isso é super... Super fofo. Olha ali, ó. Amo vocês dois, Ju. Quando foi pra casa... Ah, isso, a gente já respondeu. Quero meus créditos pela análise pessoal virtual. Disse a Cláudia. Eu nunca dei Google do Henrique Armado na Fazenda. Nossa, eu dou quase todo dia. Google não, agora no Twitter. No Google não, mas no X a gente tá lá todo dia fazendo um nosso plantão. No X. Como o Henrique acordou hoje, a gente perguntou no X. É. Ó, o Valdo Vieira. Juguinho, amamos vocês. Tô virado da balada. Meu Deus, virado da balada. É 15 pra meio dia, Valdo. Mas não podia perder o Proibidão. Manda beijos pra família Vieira. Aqui de JD Acaraty, São Paulo. Zona Sul. JD Jardim, né? Jardim Acaraty, São Paulo. Beijo, Jardim Acaraty, São Paulo. Ó, gente, tem que deixar like. Tem que compartilhar. Tem que mandar as pechete. Gente, você tem que mandar... Ajuda nós aí, por favor. Quanto mais like, quanto mais pechete, mais a possibilidade. O Squad, eu vou perguntar pro Squad se eles deixam eu contar quem elas são. Pera aí. São maravilhosas. Deixa eu perguntar. São maravilhosas. Enquanto isso, eu vou ler mais chat. Squad, posso falar quem vocês são? O povo quer saber. Se vocês deixarem, eu falo. Não preciso mostrar foto. Beijo, Raquel. Só falo nomes e de onde vocês são, se vocês quiserem. Tá bom? Beijo, Raquel. Vocês são amigos? Perguntou a Cheia Santana. Não. A gente é bem inimigo e tá junto aqui, dormindo na mesma cama. No mesmo quarto de hotel. Não, a gente é amigo, sim. Só não sei até quando. Mais cinco dias juntos, não vai lá. Diego, você já pegou o Piong, Alessandra? Não, não é o Piong, não. Não é o Piong. Não é o Piong, mas é ex-reality. Beijo, Raquel. É ex-reality, sim. É ex-reality, mas ele é... Ele não é o orientalzinho que chegou, não é? Não é orientalzinho, não. Não? Não tem nada de orientalzinho. Não? Não. Ele é bem brasileirinho. Ah, entendi. Vou ficar até quando em São Paulo hoje? Hoje a gente volta. Hoje. Tá? Queria trabalhar no Squed também. Quem sabe, Aline, aí com a gente bomba e tem que abrir uma vaga, né? Eu ia gostar. Tipo, tem que abrir vaga, sabia? O que você abre vaga significa? Você gosta de abrir vaga? Tu gosta de abrir a vaga? Eu abro... Eu tô com uma vaga aberta permanente já tem alguns anos. Meu Deus. Ó, o Squed falou. Na live? Sim. Não, não. É fora da... Claro que sim. Toca a fita. Ó, então tá. O Squed... O Squed... Eu vou... Posso mostrar fotos? Mandem suas fotos. Mandem fotos. Mandem uma foto sua. Boa. Ó, a Catuca aqui. Gente, a Catuca aqui. Lá do Bora Comentar. Maravilhoso. Não conhece a Catuca aqui, não. Não. É seguidora do Bora Comentar. A Catuca aqui falou assim. Pra os dois. A Catuca aqui... Ela mora aqui em São Paulo. Mas o abô é muito bom. Primeira vez que eu leio, eu passei mal. Vocês têm medo de envelhecer? Teve crise dos 30? Eu ainda não cheguei lá. Talvez eu passe por isso também. Porque sabemos que a mulher, principalmente, passou dos 30 e já é considerada coroa. Catuca aqui, eu acho que isso é uma coisa que já caiu há muito tempo, tá? Até porque... É o contrário. Eu acho que os 30 é a melhor fase da mulher e do homem. Se vocês analisarem, quando a gente tem... Quando a gente tá dos 20 aos 30, a gente ainda tá aprendendo muita coisa na vida, trabalhar, ver o que a gente gosta, o que a gente não gosta e tal. Então, a gente é muito tipo, não sei. Tudo que a gente fala é não sei, né? Pode observar. Dos 30 aos 40, eu acho que é a fase ouro. É, eu acho também. A fase ouro, assim, que você... Você sabe o que você quer, você sabe o que você gosta, você tem... Você sabe exatamente com quem você quer estar, os lugares que você está, o que você gosta de comer, o que você pode fazer, o que você conhece mais o seu corpo. Então, eu tô falando assim, sem ter chegado lá ainda. Eu ainda tô nos 28. Tá, mas agora eu vou pausar uma pergunta importante. Diego, você já ficou com um selfie? Não. Gostaria? Sim. Não postem isso. Ó, vocês querem conhecer o Squad? Vou mostrar. Não, mas ela mandou logo essa. Ah, é que o Squad é... Ó, vocês só não podem se apaixonar. Pô, mas olha essa foto. Olha essa foto. Ó, essa é a... No Squad, as duas meninas do Squad são muito minhas amigas. São amigas de ano, o anos, anos. Coisa de dez anos. Coisa de muitos anos. Antes do Já Contei ser o que eu já contei, antes de Junogueira ser Junogueira, as meninas já estavam do meu lado e hoje esse é Squad, ó. Essa é a Mayara. Olha a foto da Mayara, galera. Essa é a Mayara que trabalha comigo. Foco na câmera, por gentileza. Tira a sua cara daí. Ó, olha a Mayara. Como é que é, gata? Gata. Gata. E trabalhamos só com mulheres lindas. Dona Viviane. Olha a Viviane, galera. Vivi que é de Brasília. Ó. Olha a Vivi. Só tem modelo. É quase um Detran. Ah, se a gente sair junto, a gente para o negócio, né? É. Tu acha que para as festas, você sabe? As três juntas, para com toda certeza. Tu acha? Não tem a menor dúvida. Pois então. Aí, ó. Dieguinho, e o Naka? Naka? Não, o Naka não faz o meu estilo, não. 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 O Naka é baixinho. Loira, morena e ruiva. Exatamente. Muito gatas. Então, a loira, morena e a ruiva. É verdade. Como a gente se conheceu, a gente já contou. Volta aí pra saber. Volta ali, que a gente já contou como é que se conheceu. Estão torcendo pra quem na Fazenda? Eu não torço pra ninguém. Eu não torço pra ninguém. Olha, eu juro. Eu analiso quem tem mais chance de ganhar. Isso. Pra mim, hoje, quem tem mais chance de ganhar é o Lucas, pelo jogo que ele está fazendo. Eu também acho. Mas eu não torço pra que ele ganhe. Eu torço pra que todo mundo se lasque nesse negócio, porque eu estou me lascando com as minhas doites de som, então eu queria que ele se lascava mesmo. Meu Deus, nós somos as três espiãs demais, disse o Rodrigo. Ai, Rodrigo, eu amei. Beijo, Rodrigo. Nós somos as três espiãs demais. Diego, e o Daniel Neubar, não sei o que das quantas? Ficaria horrores com ele também, mas ele mora em Cancun, parece, né? Um negócio assim. Mas a gente pode ir pra Cancun, né? Pode ir pra Cancun pra poder encontrar ele, né? Pegava os dois fácil e gargalhando, disse o Fabiano. Beijo, Fabiano! Ó, Fabiano, Fabiano, eu não respondi. Catuca aqui? Eu não respondi, só tu respondeu. Vocês têm medo de envelhecer? Eu não tenho medo de envelhecer, eu lido muito bem com essas questões. Como eu falei, eu acho que eu estou na minha melhor fase, eu estou super me cuidando pra mim, porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Eu estou muito feliz, eu estou extremamente extrovertida. Eu estou sendo a pessoa que eu sempre achei que devia ser e agora eu consigo me sentir livre, enfim, pra poder ser. Entendeu? É isso. Eu tenho medo de envelhecer sim, eu sou um pouco oposto, porque, não sei, eu tenho essa... Embora cada ano que passe o pessoal fala que eu pareço ficar mais novo, mas se vocês me verem com 22, 23, 24... Não, vai, dos 20 aos 23, eu parecia ter 30. Agora que eu estou indo pros 30, eu pareço ter 24, 25. É o que me falam, né? Mas eu tenho um certo medo de envelhecer e não ter vivido, por isso que eu digo sim pra tudo. Se eu tiver vivido, posso envelhecer tranquilo, porque aí eu vou ter história pra contar. Eu acho que a vida é isso também, a gente viver, tá, galera? Ju, por que você chamava o Dieguinho de Dieguinho Deodato? Porque ele quer pegar todo mundo que nem a Natália Deodato. Essa é a realidade. Rose, Ju, o que você fazia antes do Já Contei? O que fez você abrir o canal? Beijos aqui do Rio Grande do Sul, por favor. PS Calo do Inferno. O Rio Grande do Sul prometeu que era ser fresquinho, né, Rose? Olha, tá difícil pra nós, ou chove ou é o calor do inferno. O que você fazia? Eu sou formada em administração de empresas, eu fiz faculdade, cinco anos certinho, eu fui gerente e diretora de RH em uma empresa de intercâmbio, eu trabalhava na firma normal e tal. Quando eu voltei pro interior, eu tive um tempo livre, fui pra internet e comecei a me dar conta de que as blogueiras que estavam no boom naquela época, lá em 2015, estava o boom das blogueiras, elas brigavam, os casamentos terminavam, elas se odiavam, viviam de indireta, ninguém entendia nada. Eu, como boa fofoqueira nata que sou, entendia tudo e pensei, preciso compartilhar com as pessoas que as pessoas precisam saber. Se falam dos famosos, por que que não se fala da galera da internet que também é famosa? Comecei a falar, deu super certo. E aí eu engravidei, eu já estava grávida da Luísa, a Luísa nasceu, eu continuei fazendo a carreira, continuei vindo pra São Paulo, conhecendo gente, conheci Diva de Depressão, Maíra Medeiros, fui atrás dessas pessoas que me ajudaram muito, a Evelyn Hegley, foi minha madrinha no início, assim, sensacional, eu tive muita sorte de ter muitas pessoas legais que me ajudaram no início. E em 2020 eu já tinha 700 mil seguidores quando começou o BBB20 e no BBB20 entrou a Bianca, o Pyong, a Rafa Kalimann, a Rafa Kalimann, eu já conheci pessoalmente, ela já me seguia no Instagram, então assim, eu conheci essas pessoas e aí eu me senti à vontade pra falar a respeito delas e aí que eu comecei a falar de reality show e aí virou o que virou. Juguinho, quero vocês aqui em Londrina, vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês, Andressa Online. Beijo, Andressa. Jú, você usou o mesmo método de emagrecimento que o Chico Barney? Eu acho que o método de emagrecimento que a Jú usou é reeducação alimentar e rotina de exercícios. É, acabou. Tanto trabalho que não deu tempo de comer. É, ó, vai Valéria, Juguinho, qual o seu tipo de menino? E Jú, qual o seu tipo de menino? A gente já respondeu essa, viu, vai Valéria, mas a gente vai tomar aqui rapidamente de novo. Juguinho, quando vier no Rio, vamos marcar pra ela nos encontrar ou vem aqui em casa, vamos vocês. Beijo, magro, alto, interessante e que tenha minimamente opinião, tá? É sobre qualquer coisa. Eu gosto de gente interessante, autêntica, entendeu? Gente que gosta das coisas, que gosta. É, que sabe só. Jú, o que você fez pra emagrecer? Se fez, qual o tratamento? Alexandre, eu não fiz nada, eu não fiz nada não, tá? Eu comecei a me alimentar melhor, comecei a abandonar alguns hábitos mais tóxicos, assim como, ah, tomar vinho todo dia, dormir muito tarde, dormir muito pouco, comer antes de dormir, comer muita fritura, muito açúcar, muito pão. Então eu cortei essas coisas e meti um exercício físico todo dia como, assim, prioridade e, assim, exercício de alto rendimento, assim, de força, de se dedicar e aí as coisas começaram a dar certo, tá? Alexandre... Beijo pra Creuza Costa! Beijo, Alexandre, lindo, adoro você chegar agora e mandar uma pergunta pra Jú, se já respondeu, por favor, responde de novo. Ela acabou de responder aí, meu amor, um beijo grande pra você. Beijo, beijo. Deixa eu ver o que a gente tem lá na tag antes de... Não, aí o pessoal já puxou, olha aqui, eu nesse momento. Quem é o ex-marido de Jú Nogueira? Se você colocar na busca do YouTube tem quem, volta lá, Jú Nogueira Filhos, Jú Nogueira Hoje, Jú Nogueira Antes e Depois. Se botar no Google, eu vou contar pra vocês uma coisa muito bizarra. Eu vou colocar o meu nome do Google depois também. Sabe o que aconteceu? Vamos ver aqui. Um dia eu tinha que colocar meu nome no Google pra ver qual foto eu apareci, enfim, pra coisas de trabalho que tinha que puxar a foto e tal. E aí, quando eu botei Jú Nogueira, aparecia assim, ó, Jú Nogueira nome, Jú Nogueira marido, Jú Nogueira separou. Ó, eu catei a minha aqui, eu já já mostro pra vocês. Aí, ó. Jú e Di, também sou canceriana, faço aniversário dia 21 de julho, vocês choram muito? Pois eu choro muito. Eu choro. Eu choro um pouco. Mas é em horários específicos. É que eu brinco que eu tenho que agendar, eu trabalho tanto que eu tenho que agendar meu choro. Aí, geralmente, eu agendo pra hora do banho pra... Porque já limpa, já lava. É, eu choro no banho que daí a gente já otimiza o tempo, entendeu? É isso. Ó, tem mais, tem mais. Bom dia, Jú e Diaguinho. A equipe ARV está a dar as lives de vocês. Como serão os próximos projetos? Beijo, AR. Eu e o Diego, a gente quer sair mais juntos. Sair mais juntos, gravar. Porque vocês gostam muito de saber da nossa vida e a gente não sabia disso, né? A gente não sabia. Ó, tem 8 mil pessoas aqui assistindo o Já Contei. Se você estiver falando de fazenda, eu teria, sei lá, dois aqui, sabe? Não, mas o povo gosta de saber da nossa vida. A gente pretende fazer mais coisas juntos. Mas calma, gente. Um baixo cada vez. Priscila, Marcelo, Ju e Di, também sou canceriana, faço aniversário dia 21 do 7. Você já leu? Agora é isso aí, Alexandre. Diego, o que devemos fazer pra deixar um homem louco? Meu Deus, já... Olha... Abriu cedo o cabaré, se abriu, me avisa qual quero ficar. Bota a boca na... Bota a boca no mundo. Me salvou. Me salvou. É, eu acho que depende da pessoa, né? Tem gente que se você der um, sei lá, um iPhone, já tá tudo certo. Meu Deus, Di... Não, eu não tô falando que eu fiz isso, pelo amor de Deus. Eu tô falando, assim, que dependendo... Quem é Sugar... Mas não é Sugar Baby daí? Existe agora Sugar Baby? Não, tu não sabia? De novinhas que pagam... Não, eu sei, eu sei, eu sei que existem aqueles influenciadores... O Sugar Dead e o Sugar Baby. É, mas existem aqueles influenciadores que não... Que querem ter relações com outras pessoas que elas dão coisas também. Ah, entendi. Eu conheço casos de influenciador. Mas quando eu falo influenciador, é um influenciador novo, tá? Não é influenciador... É, eu só ganho decepção. Nossa, caralho, a gente tá ficando. Agora que mudei pra Brasília, o Diego quer ir pra São Paulo, disse a Karina Araújo. Ah, não. Ju, a Coca podia te patrocinar, porque essa você não abandona. Nossa, minha coquinha zero. Ju, pretende ter mais filhos? Não, Jaque. Tô de boa por enquanto, tá? Taísa Madeira, beijo pra Taísa. Ju, quero vocês aqui em Londrina. Beijo, Andressa. Beijo. O que mais já falei? Pegava os dois fáceis. Beijo pra Raquel, pro Val. Ó, chegou aqui a da Alexandra Mila de novo. Além do bolo love, dá a dica, Dieguinho. Não sabonete. Sabonete, além do bolo love, dá a dica, Dieguinho. Não sabonete. Bolo love? O que é bolo love? Ó, Alexandra, bota aí no chat. Não precisa botar outro superchat. Manda só no chat normal pra gente entender. É, bolo love eu não sei o que que é, não. Não entendi. É. Ó, gente, a gente já tá indo pra saideira. Já vai dar uma hora aqui de coisa. A gente faz um afterzinho de uns 10, 10 minutinhos lá no Bora Comentar, tá? Vai ter uma fila. Não sei se eu abri a fila, mas eu abro aqui rapidão. Ah, aí vocês vão lá pra fila do Diego, que daí eu vou fazer 3 pics lá. Ah, boa. Vamos. Vamos lá pro Diego e aí a gente vai fazer, a gente vai sortear, eu vou fazer uma pergunta. O primeiro que eu ver no chat respondendo, eu vou mandar o, vou mandar a Flix. 3 Flix de senzão. Nossa, mas aí tem que responder e tem que seguir a gente. É, tem que. Nas redes. É isso aí. A gente vai conferir, tem que seguir a gente nas redes pra validar, tá? Diego e arroba. Ju. Ju Nogueira. Nogueira. Ju, a blogueirinha já te agradeceu por ter divulgado o arroba dela e assim ter dado uma carreira a ela? Bom, a blogueirinha é a pessoa mais falsa que existe nesse mundo, né? Porque eu encontrei ela em uma festa, né, estrelíssima, disse que gostava de mim, mas ia me chamar pro programa dela. Ah, não chama. Porque agora ela só quer as estrelas de verdade, eu entendo, eu faria o mesmo. Depois que eu chamasse a Anitta, eu acho que ele ia dar bola pra uma janoveira. Não, não, não. Não, não. É. O que que é aquilo ali do Matt Bala? O que que ele falou? Ali, ó. Eu adoro. O Diego se superou a live de sábado, às 15, começou domingo a uma. Às 11. Às 11. Vamos cobrir reality show musical da Globo ou não? Vamos. Vamos, vamos sim. A gente só vai ter que pensar como. É. Porque a gente ainda precisa esperar, tem fazenda, tem um monte de coisa ainda lá pra fazer. Vamos ver o que a Record também vai fazer pra resolver isso aí, tá bom? Ó, galera, então meio-dia já, nós vamos fazer um afterzinho lá no Bora, quem quiser cola lá, com nós. Vamos lá pro Bora, que a gente continua respondendo as coisas lá. Aproveitem, vão lá, perguntam pro Diego quem ele pegou. Isso. Que eu vou responder. Mais alguma coisa que vocês querem saber? Ó, e deixa o likezão pra nós aí, tá bom? É porque eu acho que eu contei tudo que eu tinha pra contar. Cara, eu contei tudo que eu tinha pra contar. Contei tudo. Ah, um bolo love é um cat love. Ah, bolo love, bolo. Love. Faz sentido. Tu acha que o bolo love então que é bom? Ó, a Alexandra falou assim, ó. Além de um bolo love, dá dica, Dieguinho. Além do bolo love, além do fishbowl cat, o que mais? Eu tenho uma sem. Você tem uma sem nada? Me manda aí, por favor. Além do bolo love, o que você pode fazer? Você pode falar, porque você... Cara, você pode chamar a pessoa pra um... Um deitinho na sua casa. Vai. Um deitinho na sua casa. Entendi. Eu dou mais dicas lá no... E as fotos temporárias, Diego? Tu gosta das fotos temporárias? Eu mando de vez em quando. Tu gosta das fotos temporárias, Diego? Eu mando de vez em quando, mas eu não mando bombinha, não. Eu mando fotos temporárias, sim, mas... Que dá pra pessoa, pode pintar, pode vazar, não tem problema. Entendi. Bombinha, eu não costumo mandar, não. Juguinho, eu amo muito você. Ju, é aniversário do meu marido. Ele é louco, você manda beijo pra ele. Diz a Ana Cleide Ferreira. Beijo, Ana Cleide. Beijo pro seu esposo. Vocês estão sempre aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho, tá? Beijão mesmo. Obrigada mesmo. Isso aí. Partiu? Vai ficar salva? Vou deixar salva. Vou deixar salva, mas não digo até quando. Então, quem olhar, olha logo aí. É isso. Dieguinho, você ficou com o Prior ou com o Bill? Nossa, com o Bill. Que sorte se fosse com o Bill. Nenhum e nem outro. Nossa, o Bill. É. Nossa. Ó, a fila tá criada. Cola lá no Bora Comentar. Pula de fila que a gente continua essa live. Bora lá pro Bora Comentar. Vamos lá pro Bora Comentar. Chega chegando. Afterzinho. Vamos meter lá os piques pra vocês. Três, quatro piques de cenzão. Bora lá. Tchau. Beijo.